FIT DANCE 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 Passei a noite pensando, quase que eu não durmo Que lá pra derrubar da porra, ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Tira a calcinha, amor, vá, 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 vá Eu passei a noite pensando, quase que eu não durmo Que lá pra derrubar da porra, ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Tira a calcinha, amor, o Natanzinho vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, ui, que swing diferente Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, que rava, minha filha Vem pra trás devagarinho, tá bom? Daquele jeito Vai! The King of Swing, sou idiota É pra bater no paredão, no paredão